Foi proferido um despacho pela juíza competente da comarca de Formiga para que fosse cumprida uma sentença já transitada e julgado em desfavor de Furnas Náutico Clube, determinando que fossem demolidas, no prazo de 30 dias, as construções que ultrapassassem a marca da cota 769, dentre outras condenações. Desde 2016, a discussão sobre os imóveis às margens do Lago de Furnas ganhou maior repercussão, tendo sido realizada, inclusive, audiência pública na cidade de Capitólio para tratar a questão. Com base em uma resolução de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Ministério Público recomendou que construções a menos de 30 metros da margem do lago sejam demolidas. Desde aquela época, donos de imóveis e empresários da região se defenderam com base no mesmo Código Florestal Brasileiro de 2012, que reduz as áreas de preservação permanente ao redor de lagos artificiais. O Lago de Furnas alcança 34 cidades, diretamente influenciadas pela geração de renda e emprego provenientes do lago. Um dos receios de quem vive ou possui imóveis nessa área é de que a economia e o turismo sejam prejudicados caso as demolições ocorram. O Lago de Furnas